Você sabia que o descanso entre um exercício e outro na academia é fundamental? Pois é, esse tempinho que muitos param para mexer no celular ou até mesmo conversar pode fazer toda a diferença no resultado. É por isso que o Se Joga Hoje convidou o Mestre Franz para esclarecer algumas dúvidas para a gente. Seja bem-vindo, Mestre! Obrigado, é um prazer meu estar aqui no Se Joga com você, falando para todos vocês. É um prazer, mas é a primeira vez, na verdade, mas é um prazer estar aqui com todos vocês. É bacana. Franz, vamos lá. Primeira pergunta. Por que o tempo de descanso entre uma série e outra pode fazer toda a diferença? Então, na verdade, hoje os estudos mostram que quando você faz um intervalo curto, você não consegue recuperar as reservas de energias que foram gastas. E isso tem consequências biológicas e bioquímicas lá no seu metabolismo. Então, às vezes, um intervalo curto demais não atinge, então, a reserva de energia para uma próxima série. O que acontece com isso? Você está treinando, de certa forma, não naquele exercício, porque vai perder performance naquele exercício. O que é performance? Ah, eu teria que fazer 10 repetições? Talvez faça só 7 na próxima série, porque eu recuperei menos, menos energia estocada. Por outro lado, também é bom, porque eu posso estar treinando o meu sistema. O que é o sistema? Ora, o meu metabolismo. Quando eu faço um exercício com o músculo, quem é que recupera esse músculo? É o sistema que vai fazer fornecimento de sangue, levar nutriente, gerar nutriente. Isso é muito importante. Quando eu dou um intervalo mais longo, também tem consequências. Eu consigo recuperar mais energia para uma próxima série. E isso também tem a ver com liberação de hormônios. Séries mais curtas e séries mais longas, ou intervalos mais curtos e mais longos, tem a ver com liberação de GH ou testosterona. Então, vai influenciar diretamente ao treino. Um treino mais hipertrófico ou não. E assim por diante. Existe algum tipo de intervalo diferente para quem... Para os treinos? Hipertrofia, força, resistência? Sim, existe. Na literatura, se a gente for seguir de forma exata, treinos de força que caracterizam como um RM, que a gente fala, o que é um RM? Uma repetição máxima. Você vai lá e testa e descobre o peso máximo que você pega para fazer uma única repetição naquele exercício. Isso, então, é força. Uma, duas, três repetições, até talvez quatro repetições, a gente considera como um treino de força. O ideal é ter um intervalo bem longo. O que é um intervalo bem longo? Quatro minutos de intervalo. Cinco minutos de intervalo para você repetir aquela série de três, quatro, duas repetições. Intervalos menores caracterizam, então, um treino intermediário, que seria o treino de hipertrofia. Quando a gente pensa em hipertrofia, levando em consideração a literatura, que ainda é antiga e que hoje se sabe que mudou bastante isso, a gente fala que qualquer treino entre seis repetições até quinze repetições seria um treino mais hipertrofico. O intervalo de recuperação está variando entre dois minutos a três minutos. Pessoas bem treinadas podem recuperar em um minuto e meio. Isso também leva tempo. Então, o grau de treinabilidade de cada um vai influenciar em um tempo um pouquinho menor. Resistência, não. Resistência, na verdade, é um treino longo. Então, o que é treino de resistência? Quantas repetições você faz em quinze minutos de bicicleta? Não sei quantas mil repetições. Isso é um treino de resistência. Então, treinos de trinta, quarenta repetições com uma carga baixa, às vezes, em intervalos de trinta segundos ou um minutinho, quarenta e cinco segundos já é o suficiente. Seria o suficiente para recuperar. Então, a gente segue essa norma aí. E a respiração é fundamental, tanto no movimento, no ato do movimento, quanto também naquela pausa que você dá entre as séries? Sim, com certeza. O grande problema da história é você conseguir manter uma cadência respiratória durante o exercício. Durante o exercício, o foco e a atenção para você estar contraindo, realizando o exercício é tão intenso que, às vezes, a gente acaba fazendo um tipo de manobra de valsalva, que é prender a respiração. É perigoso, mas é perigoso para um período maior de tempo. Se você faz isso em pequenos segundos, em pequenas pauses, e consegue respirar, e diminui só na verdade, ou minimiza essa cadência, aí tudo bem. Porque não pode bloquear a respiração por 15, 20, 30 segundos. Alguns fazem isso, e isso é muito perigoso. Então, cadenciar a respiração dentro de uma valsalva ali, para você minimizar também os danos e, ao mesmo tempo, ter uma maior pressão naquele exercício, é importante. Como, por exemplo, um agachamento. Quem não usa o cinturão, tem que aumentar a pia e a pite. O que é pia e pite? Pia, pressão interna torácica. Pite e pia, pressão interna abdominal. Então, é necessário uma pressão do abdômen e um certo trabalho à respiração. Mas cuidado com períodos longos de travamento da respiração. Falamos assim, tá? E quanto ao descanso, o day off, é necessário? O dia que você, que a pessoa tem que ficar, não, hoje você tem que relaxar, descansar? Então, Lara, na verdade, para todos vocês, é muito importante, quando você pensa em fazer algo como um atleta, ou algo que você tem, como hoje o nome que se fala aí, o bodybuild lifestyle, né? A gente usa esse termo, né? O que é? A pessoa que quer comer certinho, que treina, que não quer beber muito, que tem pouca vida social, ou, pelo menos, de segunda a sexta, vive uma vida muito rigorosa, né? Regrada. Tudo bem. De repente, você quer tirar o sábado ou domingo? Ótimo, pode tirar. Geralmente, quando a gente faz o day off, o day off é, na verdade, geralmente, uma pausa entre três dias. Então, você treina intensamente por três dias e descansa todo o corpo, para você ter uma boa recuperação, naquela que a gente falou inicialmente aqui na entrevista. Um day off inteiro é bom porque você recupera todo o estoque de energia de todos os músculos que foram usados por três dias diretos. Então, esse day off vai vir muito de pessoa para pessoa, de objetivo para objetivo. Agora, quem gosta de fazer alguma coisa, pega o day off e faz, de repente, uma atividade recreativa. Quem faz musculação vai fazer uma aula de spinning? Quem faz musculação vai fazer uma aula de dança? Uma aula de step? Mudar o foco. Isso é legal. Isso, por mais que seja a gente descansando a musculatura, você está mudando o padrão neurológico. Isso, para a sua cabeça, é como se fosse um trabalho de psicologia do esporte. É legal. Muda um pouco essa percepção do esforço. Legal. Mestre, vou te convidar agora para a gente iniciar alguns exemplos. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos fazer aqui, então, hoje, um treino bem avançado, que se chama rest pause. Qual é a finalidade do rest pause? É fazer pequenos intervalos entre a mesma série. Então, hoje, teoricamente, você tem que fazer 12 repetições, o que está prescrito lá, e você não consegue realizar as 12 repetições com uma intensidade relativamente alta. Ah, o que seria isso? 85% do seu peso máximo. O que a gente faz, então, hoje, como um treinamento rest pause? A gente vai fracionar agora, então, em três pequenas séries de seis repetições, com 10 segundos de intervalo. Então, você vai realizar seis repetições, eu vou contar 10 segundos, vamos fazer mais seis, 10 segundos e mais seis. Qual é a ideia disso? Em vez de tentar realizar 12 e chegar, de repente, até a nona repetição e parar ali, com essa pausa, você faz as 16, faz as 18, faz as 20. Então, na verdade, você treinou mais um peso mais intenso. Isso, então, na verdade, traz benefícios melhores e mais rápidos para o seu físico, tanto hipertrófico ou de condicionamento físico. Não façam isso aleatoriamente. Procure sempre um profissional de educação física para te orientar em qual deveria ser o ideal de espaço. Pode ser cinco segundos, 10, 15, 30, 45 segundos. Depende muito da pessoa, do exercício, do momento em que essa pessoa vive o esporte naquela circunstância ali. Ok? Vamos lá para a prática. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti